Com certeza você conhece o Negroni e já deve ter ouvido falar também do Boulevardier, que é uma espécie de Negroni com Bourbon, certo? Agora a gente vai fazer uma versão desse drink, que é o Sim Sim Cocktail, criado na Piladélfia. Ele vai Chivas 12, um Scotch de boa qualidade, Vermute Tinto e um aperitivo de Alcachofra. A proporção é a mesma do Negroni, três partes iguais, 30, 30, 30. Ele vai mexer, vou colocar um pouquinho mais de gelo aqui. Zeste de laranja. E... Voilá, tá pronto o nosso Sim Sim Cocktail.